A DICÍPULA No tempo de Jesus, ao pé do Tiberíades, havia uma mulher humilde e pobre, que havia conhecido o Senhor e se fizera sua amiga devotada, nas horas mais amargas de sua passagem pela terra. Conheciam-na como a discípula de Jesus, vivendo das recordações carinhosas e ternas do Cordeiro. O Mestre havia expirado na cruz. Seus discípulos haviam se dispersado no mundo, e a Galileia era, agora, um deserto verde cheio de sol, onde o Lago Famoso era uma taça de lágrimas cristalinas, vertida pela natureza em memória daquele que lhe preferir os encantos singelos, distante das vaidades materiais. A discípula, porém, amava o Messias e estava ali para servi-lo com sua dedicação. Peregrinos de longe batiam-lhe a choupana agreste, aberta constantemente às criancinhas e aos desamparados da sorte, com quem repartia o pão linguado de sua existência honesta. Se as provas eram amargas, Jesus era a claridade confortadora da sua vida. Anos passaram. Na sua região, a discípula era um símbolo de humildade e de trabalho, de caridade e de alegria. Certa tarde, a filha da Galileia, abandonada, sentou-se ao pé do seu casebre triste. Seu coração, cansado de bater, recordava nas sombras lições do Messias. Era a hora em que a natureza se aquietava, como ovelhinha mansa, para lhe ouvir a palavra tocada de suave mistério. Parecia-lhe rever o Senhor junto do lago extenso. Sentia-se em torno da sua mocidade distante. Contudo, um leve ruído despertou-a. Aproximava-se um mendigo. As sombras do crepúsculo não lhe permitiram divisar seus traços fisionômicos. Mas os peregrinos eram tantos que não constituía surpresa recebê-los no seu pouso singelo. Em todos os instantes do dia. — Entra, irmão! — exclamou a serva de Jesus com um sorriso bondoso. O mendigo penetrou o umbral, abençoando-a com um olhar de luz que brilhava entre os trapos de sua vestidura, como uma estrela divina. A discípula deu-lhe pão e um tapete humilde para o repouso das chagas dolorosas que lhe sangravam o corpo. E encorajou com palavras de bondade. E lhe falou das bem-aventuranças que o Evangelho do Senhor prometera aos mansos e aos aflitos. — O peregrino escutou-a com atenção. — Vive só? — perguntou ele com inflexão de ternura. — Vivo com Jesus — respondeu a serva do Senhor com humildade. — E não tens ninguém no mundo? — Quem vive na fé do Messias Nazareno, trabalha e espera em sua bondade com profunda alegria. — Nunca recebestes as felicidades da terra? — Nunca. — Porque espero as do céu, onde Jesus nos promete as venturas eternas do seu reino. — E tens fé? — Sim, porque pelo Senhor troquei as alegrias materiais. O mendigo observou em silêncio, como se agora estivesse absorvido em longas meditações. — Tenho sede — disse ele em tomo de rogativo. — A discípula lhe trouxe a água clara e fresca do seu cântaro. — Dói-me as chagas pela caminhada pelose — gemeu o peregrino suplicante. — A discípula preparou um vaso de água limpa para lavar-lhe as úlceras dolorosas. — Sua casa, porém, era paupérrima e não teria uma toalha conveniente para a operação necessária. Mas, de repente, lembrou-se que, um dia, observara Madalena enxugando os pés do Senhor com os anéis de seus cabelos. — Por que não faria o mesmo com o desventurado do caminho? — Jesus não recolhera todos os pobres e desventurados da sorte sobre o mundo? — Sem hesitar, depois de banhar-lhe as chagas sangrentas e doloridas, enxugou-lhe os pés com a toalha de seus cabelos abundantes. — Mas, neste momento, observou que as úlceras do mendigo tinham o sinal dos cravos da cruz. Surpreendida, levantou o olhar, mas não viu mais o peregrino triste e esfarrapado. À sua frente, Jesus de Nazaré lhe estendiu os braços amorosos, aureolado na luz de sua majestade divina. — Mestre! — exclamou a serva humilde, embriagada de júbilo com a mais forte das emoções a estrangular-lhe o peito oprimido. — Vem, filha! — exclamou o Senhor, amparando-a nos braços cariciosos com o seu divino sorriso. — A discípula sentiu que a transportava a um país misterioso e sublime, onde o coração aliviado experimentava o beijo singular de todas as harmonias. — A galiléia minúscula era pequenina demais para conter os júbilos de sua alma, no perfumado caminho, desdobrado no azul do infinito, ante o sorriso doce das primeiras estrelas que fugiam no fundo do firmamento sem fim. No dia seguinte, em vão chamava-se a serva de Deus no seu tubúrio desalentado, e ante o seu cadáver singelo que sorria serenamente, compreendeu-se que a discípula, conduzida por Jesus, havia partido para as alegrias eternas do seu reino. A CIDADE NO BRASIL